Salve, salve galera, eu sou o Alain e sejam todos bem-vindos ao Onimotion Bora pra mais um vídeo de louquismo, como toda quinta-feira tem, né, capítulo 507 E será, né, que vamos ver o fim do Jong-Gun ou o fim da segunda geração inteira, né Cristal TV Ué? Que isso? Ah, é a filha do Shoi Sodong, mano, Shoi Sodong Caralho, essa mina aqui tinha sumido da obra, mano Pô, papo reto, acho que faz uns 300 capítulos que ela sumiu, mano Não, uns 200, uns 250 capítulos aí, no mínimo Cara, ela tinha desaparecido completamente, eu achei até que o autor tinha metido louco do tipo Mano, porque ela, querendo ou não, é um personagem muito chave na obra Que ela também tem dois corpos, porra E é o segredo principal, é que tipo assim O foco de louquismo se tornou guerras de gangue, né, mano, simplesmente, né Mas sempre foi o foco principal o mistério de dois corpos, tá ligado? Sempre foi a trama principal ali, né Só que daí, mano, não sei pra onde a gente se perdeu aqui Começou a ter arco de stalker maníaco Aí começou a ter bagulho, tipo, tudo era pra gerar em torno da escola, né Aí não sei onde o autor se perdeu aqui, mano, viramos guerra de gangues, tá ligado? Criminosos e o caralho, né Mas o foco era o segundo corpo, né, mano Esse era o foco principal do bagulho, né Que, mano, que tamo bem longe de descobrir, né E ela é uma personagem muito importante, porque ela também é a segunda pessoa que tem dois corpos, né Então, a gente tem que ficar de olho nela Só que ela não aparece, né Ultimamente, meu pai anda agindo estranho E tem feito muitas viagens não programadas Notícia de última hora Foi revelada uma ligação corrupta entre negócios e política relacionados à urbanização de Xiongliang, né Recebemos informações de que o presidente Choi Sodong, do grupo HNH Teria feito acordos empresariais com políticos influentes Além disso, os fundos iniciais para o desenvolvimento urbano de Xiongliang Eu acho que ela não sabe de nada do que acontece das maracuta, eu acho Teriam sido ilegalmente obtidos usando menores de idade, né Os quatro grandes grupos, né Há denúncias recuentes de que o presidente Choi Sodong estaria Relacionado ao recente caso do desaparecimento de estudantes do ensino médio Pai? Hehe, mano, seu pai é brabo, tá Qual é a situação? Eugênio começou sua investida Infelizmente, o que está circulando na mídia ainda são rumores sem evidências concretas Quem é esse moloco aqui? Podemos lidar com isso por conta própria Alguns fatos, mas mesmo que se levados a julgamento Não ofereceriam risco de prisão Dez gênios, né, Byung-Kim Ah, tá aí outro bagulho que até agora a PTJ não deu ênfase, né, mano Porque são dez gênios, mano E até agora tem quem? O Jong-Gun, o Jong-Go O DG O do cabelinho roxo lá da tecnologia Quem mais? São quatro Ah, o Senhor Carpinteiro, eu acho que, será que ele faz parte dos dez gênios? Acho que sim, não lembro agora Mano, no mínimo falta cinco ou seis gênios aí pra aparecer Que até hoje não deram as caras, né, mano Então, a gente não sabe, né O Choi So Dong até agora aparece sozinho, né, mano Mas assim, só com o Jong-Gun, o Jong-Gui ali, tá uso de sempre, né Mas tem muito mais gente que tá em volta dele Que faz o império dele funcionar, né E esse é um desses caras, né Qual que é o poder dele? Eu não sei, né Byung-Kim Poder assim, né, habilidades, né A partir de agora a guerra na mídia começa Apenas confie em mim Porém não podemos deixar que o documento vermelho venha à tona Podemos bloquear tudo, exceto isso Se esse papel chegar às mãos do Eugênio, estaremos acabados Temos que recuperá-lo a qualquer custo Não se preocupe quanto a isso Aquilo nunca chegará às mãos dele Você tem confiança, né, cara Não é mesmo o Jong-Gun Mano, tá tudo nas mãos do Jong-Gun aqui, né Ai, mano, pior que eu acho que Ó o seu Jong-Gun Tava muita gente perguntando dele, né Olha ele aí, né Hã, como sempre na estileira, né Esse cabelinho de gemo dele é foda, né O Jintaio, uma má bola de todos, né Impossível Todo esse tempo ele não lutou a sério Não era uma ameaça real? Cara, besteira Toma, moleque É, já tomou de volta, né Dois Eu sou diferente de vocês Eu não digo que vou acabar com alguém Por mero exibicionismo Mano Chama besta indomável, né Cara, ou o DG chegar aí Apesar que eu sou cético Eu sou do time do Jong-Gun, né Eu acho que o DG também não troca Troca a troca, né Obviamente, né Mas não sei se ele é capaz de parar o Jong-Gun, né Eu acho que só ele chegando pra conseguir, mano Evitar que ele leve o documento vermelho, mano Olha ele, velho Teus caras da segunda geração aí, mano Deu pra ver que não são páreos, né Não finge que não levou dano algum Eu posso ver através de você Mano, o Vasco Finalmente chegou a vista do Vasco, né Técnica proibida Número 1 do Brackdack Você já está exausto Toma, caralho Super-herói Suvasca é forte, né, mano Deixa que a gente lute ao seu lado Mano, a Burknuckles, né Quanto tempo nós não vemos esses caras Sabemos que não somos muito úteis Mas não queremos que você se sacrifique sozinho Estamos dispostos a fazer qualquer coisa Um J Sim Eu não estou indo sozinho Porque a Burknuckles é fraca É porque um herói de verdade Não coloca seus amigos em perigo Mano, ele tem essa pira de herói, né, velho Não se preocupe, eu volto logo Toma uma joelhada, moleque Isso é Você é a origem de todo o mal Como esperado Vou te ensinar uma lição Mano, acho que o Vasco É o primeiro que está dando uma bela surra aqui, né Da técnica proibida daquele homem, né Sim, mano Esqueci o nome dele agora, né Do maluquinho do Muay Thai lá Porém Nossa, joelho com joelho Meu amigo do céu, mano Nossa, aqui acabou Não é o suficiente É, acabou pro Vasco F Três, né Três já foram, né Nossa Toma, o que é o próximo? Toma É o God Dog, mano É o Han? Ah não, é o Jin Sung, né Mano, eu gosto do Jin Sung, velho Eu gosto muito do Jin Sung, mano Veja que andou aprendendo truques novos, né Nossa Arrancou os dentes dele, velho Nossa Toma, cara Isso na costela, tá Pô, não é possível que o Jong-Kun Tá tomando todos esses golpes E não tá sentindo nada, velho Mano, isso aqui é putaria da braba, né Mano, caralho, velho Meu Nossa, mano Tomou Jong-Gun Por que você quer lutar com aquele cara? Mano O velho aqui O monge gordo, né Ele sabe, mano Que não dá pra trocar com o Jong-Gun, né Eu acho que nem eles da primeira geração conseguiriam, mano Se pá, né No auge deles, né Por causa do Seon Gyeong-Han, é claro É o único jeito Aquele cara não vai voltar pro nosso lado a menos que a gente derrube o Gun Eu tenho que ajudá-lo Meu jovem Você não está sendo honesto comigo Sim Você está certo, monge Na verdade, eu também estou curioso E se, pensando nisso mesmo como uma hipótese, mas Se eu derrotar o Jong-Gun Mano O Jin Sug sempre quis ser forte, tá ligado Sempre quis Tanto que Quando ele entrou no modo autodepreciativo, né É porque ele odiava perder, mano Ele já tinha perdido tanto que ele não aguentava mais, mano Essa é a minha situação atual, né Com o Corinthians, tá ligado Não aguento mais perder, mano Estou quase entrando no modo autodepreciativo também, velho Nossa, toma o contra-ataque dele Esse aqui é o golpe mais forte do Jin Sung Do Jin Sung Que é o contra-ataque dele, né, mano O counter O que aconteceria se eu ganhasse, né Honestamente Eu Nossa, tomou, né Eu quero vencer Mano Porque É você se provar contra um cara que é uma lenda, né Só que não dá pra ganhar de uma lenda, né Isso que é foda É F pro Jin Sung também, né 4 Já estão vindo Quem que é? O Jimmy Jung O Hyun E o Eun Han, né Que pena Vocês arruinaram toda a diversão Ué Se jogou Ficou louco, né Se jogou Ah, ele tá indo atrás do VIP, né Pra pegar o documento vermelho, né É, apesar dele querer bater nos caras Ele tá mais interessado em pegar o documento também, né Mano VIP Foda 5 Hum Já era Toma, caralho Tá achando que vai ser fácil, né Mano Curou da Rio Rei carregando o Manduk na moto, né Velho Toma um socão aí na moto, velho Seu Rio Rei Deixe o Yosung nas suas mãos, né Yosung é o VIP Leve o papel vermelho para o Eugênio Deixa comigo, Black Power Eu cuido do Yosung Caralho, mano Pô, o Manduk é grande, né Velho Eu vou deter esse cara Mesmo que pra isso eu tenha que Sacrificar minha Mano Ele queria se jogar daqui, velho Ó o Eugênio Está preocupado Seria mentira dizer que não estou Afinal, voltamos àquela época em que vivemos Vivemos na dura realidade Não conseguimos derrubar o Shui Sodong É certo que voltaremos àquele tempo E ninguém sabe disso melhor do que o Manduk É por isso que ele vai conseguir Tenho certeza Que tempos, né, mano Do que ele tá falando aqui, né Eu nunca entendi Por que você faz tanto esforço Ah, cala a boca, né Que o Yosung não tem sentido na vida ser o Eugênio É, o VIP É o irmão gêmeo do Eugênio, né E, tipo assim A vida dele gêna em torno do Eugênio, né Mas você é diferente, Manduk Você tem a liderança para comandar um grupo Tá nesse papo de grupo ainda, cara É a força para enfrentar qualquer um Por que alguém como você Segue um cara como o Eugênio Ainda não é tarde demais Venha para o meu lado Você é bom demais para morrer aqui É verdade Essa operação tem um risco muito alto Porém, no momento Não temos outra opção Ou derrubamos o Jong-Gun E o Choi So Dong Para vivermos o nosso ideal Ou tudo irá por algo abaixo E voltaremos àquela Nossa dura realidade Mano, o que eles estão aqui Presos num bagulho aqui? Mas não podemos deixar isso acontecer, não é? Não queremos voltar àquela realidade Não podemos voltar pra cá, certo? Mano, por que eles estão dentro dos armários De uma escola, mano? Ah, para de bancar o inteligente Vaza, sem modos Eugênio é nerd Eu odeio Tu é nerd Sem modos Eugênio é sempre um mala Cheiro ruim Teu cabelo é mofado Volta para o teu país Parece um gorila Voltou para o jardim de infância Olhos pequenos Porque tem o uniforme Cheiro estranho Nossa Suas sardas são nojentas Nossa Os três, né? Sofriam bullying, mano Caralho, mano Então, tipo assim O Eugênio O irmão dele, né? Por serem meio esquisitos E nerdolas, né? E Manduk, né? Por ser, mano Provavelmente um africano, né? Em um país asiático, né, mano? Duro, né, velho? Duro, né, mano? Daí, tipo assim Os três se fortaleceram A amizade ali, né? Nos momentos de dificuldade, né, mano? Nos momentos de bullying Pesado, né? Como sempre o bullying, né? Obras coreanas Que não tem bullying Mano, eu desconheço, né? Portanto, eu conto com vocês Por isso que o Manduk Segue o Eugênio, né, velho? Porque ele tava lá Nos momentos ruins com ele, né? Por favor Me traga um documento vermelho Ah, nossa, mano Por que diabos? Mano, como que ele pegou Essa merda aqui, né? Isso tá nas mãos dele Droga Onde tá o cofre? Era tão importante Deveria ter cuidado melhor Mano, olha que vagabundo, né? O que você vai fazer agora? Vai se juntar a mim? Não vai insistir Em pegar o papel vermelho Não é uma proposta tentadora No passado eu teria seguido você Mas agora é diferente Já prometi a ele Que nós viveremos o nosso ideal Oh, Han, com a camisa Tá pá, né? Pelo que eu vejo O próprio pensamento de me matar É um ideal Eu é que é mesmo, né? Fazer o que, né? Ele também está exausto É mesmo Sendo assim Será ainda mais fácil Para viver o nosso ideal Eu tenho que superar você Caralho Não fala dele, moleque Botou o cabelo pra trás Tá pá, mano Oh, eu acho que vai dar Uma briga boa aqui Briga boa assim, né? Por um minuto O Jong tomar uns golpes Mas amassar ele, né? Cara Falar pra vocês Que eu não sei o que esperar Desse final desse arco aqui, mano Não sei se o DG vai chegar Porque, mano Não sei quem tem força Pra parar o Goom ali, mano Eu acho que só o Jongo, mano O Jongo e o DG chegar, mano Vira o jogo, tá ligado? Porque quem não sabe O Jongo é meio que filiado Aos Walkers, né, mano? Não filiado, né? Mas é que ele é filiado A si mesmo, né, velho? Mas ele... Tipo assim, né? Ele é meio que um... O Jongo é quase como Se fosse um amigo secreto dele, né? Que ele fala, né? Então, mano Eu acho que tem grande chance De ele aparecer aí, né? Ele e o DG Se os dois se juntarem em força Eles conseguem ganhar do Goom Se não, mano Não sei, mano Manduka Esses caras da segunda geração aqui Ficou claro que eles não vão trocar, né, mano? Mesmo estando todos eles juntos, né, mano? Então, mano Também pode ser que o corpo O segundo corpo, né? Do Ryong-su que apareça O corpo perfeito, né? Aí pode até ser, mano Tem grande chance também, né? Vamos ver, né? Mas, bom Muito obrigado a todos pela presença Antes disso, deixem seu like Se inscrevam no canal Confiram os links na descrição Entra no Telegram e no Discord Amanhã tem mais vídeo Vejo lá E nós estamos juntos Valeus e falou!